Hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de zumbi dos Palmares, em 1695, líder do quilombo dos Palmares, em Alagoas, reduto de escravos que lutavam pela liberdade. Como parte das comemorações, o Ministério da Cultura lançou editais de apoio e patrocínio para projetos voltados à comunidade negra. A repórter Ana Gabriela Salles está com a Ministra da Cultura e tem os detalhes sobre essa iniciativa. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale ressaltar que a população negra representa 52% dos brasileiros, segundo o IBGE. E um dos objetivos desses editais é justamente estimular o trabalho de produtores e autores negros no país. Mas quem nos dá mais detalhes é a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Ministra. Bom, qual a importância das políticas afirmativas na cultura? Como funcionam esses editais? Olha, à medida que nós podemos observar que a comunidade negra tem pouco acesso ao capital para produzir, e tem muita criatividade, mas não consegue transformar isso em produção concreta, nem em filmes, nem em livros, nem em teatro, dança ou espetáculos, pela própria discriminação, preconceito que acaba sendo sujeita. E isso nós vemos muito claro na Lei Rouanet, que a dificuldade da comunidade também fazer a captação de recursos para poder ter esse incentivo fiscal. Cabe ao Ministério da Cultura ter ações afirmativas, que são ações afirmativas. São criar editais que possibilitem as pessoas de origem afrodescendente terem acesso a recursos em diferentes setores. E que valor vai ser investido e que áreas devem ser contempladas? Olha, vamos chegar perto dos 10 milhões de reais e as áreas vão ser, primeiro, literatura, pela Fundação Nacional do Livro. O que nós vamos fazer? Vão ser criados pontos de leitura em todas as capitais do país. Eles vão não só ser o fomento à leitura para as comunidades afrodescendentes, mas, ao mesmo tempo, também vão ser oficinas para ajudar as pessoas que têm vontade de escrever da comunidade, que passem a exercer esse ofício. Porque ninguém nasce sabendo escrever, você tem que ser estimulado, você tem que aprender. E, a partir disso, os mais talentosos, nós vamos publicar os livros. E eles vão entrar numa caravana de escritores, que a Fundação Nacional do Livro já faz há bastante tempo, só que, geralmente, é com autores consagrados. Mas, dessa vez, não. Vão ser os jovens que tiverem seus livros editados. Eles vão participar dessas caravanas, que são palestras em escolas, feiras de livro. E aí, eles vão poder ter esse contato, porque, dessa sinergia, também aumenta a criação. Fora isso, vamos ter bolsas para mestrado, para doutorado, em pesquisa da cultura afro. Isso na área de livros e literatura. Na área de fomento às artes, a Funarte instituiu o Prêmio Grande Otelo, que nós vamos fazer 33 prêmios em áreas de circo, de dança, de teatro, de música. E que os editais já estão todos no site da Funarte do Ministério. E, a partir de hoje, para as pessoas poderem apresentar os seus projetos e serem escolhidas, vão ser 45 dias de prazo. E, depois, também na questão do audiovisual, porque nós vamos criar a possibilidade para seis curtas-metragens, para jovens de 17 a 29 anos, para que eles possam criar, e pode até ser animação, que é com desenho animado. Pode ser de qualquer tipo, temática livre. E que nós esperamos que daí surja um Spike Lee daqui a 10 anos, ou antes, né? Então, fica o convite da ministra para que esses produtores, a população negra, participem? Não precisa ser produtor. Pode ser, se você acha que você tem um projeto bom e nunca teve acesso, e você é afrodescendente, vai lá, que você vai ter acesso e vai poder realizar o que você sempre pensou que seria capaz de fazer. Obrigada pela participação ao vivo, ministra. Bom, e lembrando, então, que todas as informações estão disponíveis no site do Ministério da Cultura. Renata? Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.